Olá! Está começando mais um Aparecida Loja com produtos lindos e pensados pra você e a sua família. Carol, que bom que a gente pode se encontrar aqui e, claro, conversar com você aí do outro lado da telinha e levar um pouquinho do santuário, um pouquinho da casa da mãe, um pouquinho da fé, da devoção pra quem tá nos acompanhando, né? É isso mesmo. E olha só, Bibi, atenção, papai, mamãe, vovô e vovó, madrinhas e padrinhos. O programa de hoje é pra vocês, porque tem um produto muito especial. Claro! Você pode presentear aí a criança que você ama com uma Bíblia pra crianças. Já pensou que especial que é você já começar aí, desde pequena, a mostrar pras crianças um pouco da fé, da devoção e plantar essa sementinha no coração delas? Pois é, essa Bíblia tem textos de Gorete Dias e ilustrações de Verusca Guerra e ela apresenta em uma linguagem própria do mundo infantil, o que é muito importante pra que a criançada consiga entender todas as histórias, né, Carol? Sim, com certeza, Bibi. E essa Bíblia, ela acompanha algumas ilustrações, que é muito interessante, porque essas ilustrações, elas são coloridas, elas vão auxiliar ali pra aprender a atenção da criança e ela vai aprendendo aos pouquinhos, caminhando na fé. Que linda essa Bíblia! Olha, eu tenho que confessar pra você, Carol, que esses dias atrás eu tenho uma conhecida, a Renata, e a filhinha dela tá começando a conhecer aí fé, devoção e ela queria uma Bíblia pra já começar a contar histórias. Sabe aquele livro de histórias que a mãe lê pra gente quando a gente vai dormir? Então, é uma ótima ideia. Ela me perguntou sobre uma Bíblia. Aí, ó, Renata, tá aqui, ó, a Bíblia pra crianças. Uma opção linda pra já introduzir aí a criançada na leitura e também na Palavra de Deus. E ela tem a capa dura e o acabamento dela em broxura, trazendo qualidade pra você. Você sabe, criança, né, Bianca, às vezes a gente tem alguns probleminhos, assim, criança quer levar de um lado pro outro, não tem tanta aquela delicadeza, o cuidado, mas esse produto da Editora Santuário vai garantir uma qualidade boa, a Bíblia vai durar um bom tempo. Com certeza, com certeza, a criançada gosta de andar com o livro pra cima e pra baixo aí, né? Então, aproveite pra adquirir esta Bíblia pra crianças. A gente fala de um livro, parece uma maneira muito simples de se falar, mas, na verdade, de fato, a Bíblia é o livro mais lido do mundo, né? E que tal adaptar de uma forma lúdica as principais histórias da Bíblia pra que a criança já comece a conhecer mais da fé, da devoção e pegue o hábito pela leitura? Uma ótima ideia, não é mesmo? Quem tá em casa, Carol, nos acompanhando, quer saber como é que eu faço pra presentear alguma criança com essa Bíblia? É muito simples, você pode ligar no 123104 1200, que tem um atendente te esperando lá de segunda a sábado, das sete e meia da manhã até as oito horas da noite. Mas então, Bibi, ai, não posso ligar nesse horário, estou trabalhando, não tem como. Tem um pessoal também que é um pouquinho mais conectado, ali a geração da internet pega o celular e faz como? É só você acessar a 12.com barra loja. E tem esse QR Code que aparece aí no cantinho da sua tela, aponte a câmera do seu celular pra ele que ele já vai te direcionar, tá bom? Pra todas as novidades, tudo o que a gente tem de mais bonito na Aparecida Loja, espero que você possa conhecer e também adquirir aí na sua casa. Agora, vamos falar pra quem tá em casa o valor da Bíblia? Vamos sim, Bianca. É R$ 39,90, é um bom preço, não é? Um ótimo preço pra você presentear e fazer com que as crianças também já peguem o hábito pela leitura e principalmente o gosto pela palavra de Deus. Ah, muito obrigada, viu, pela sua presença, por estar aqui conosco em mais um Aparecida Lojas. A gente fica por aqui, mas a gente se encontra aí pela programação da TV Aparecida, tá bom? Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!